Saltações, terráqueos! Bom, tô aqui assim com essa minha cara sem maquiagem, linda, maravilhosa, só que não. Acordei assim, meio elétrica, já tô na terceira caneca do café. Olha que bonitinha! É do Carlos! Meu nome é Gautomate, mas sim não tô. Bom, pra quem não lembra, meu cabelo tá com aquelas cores da Manic Panic. Vou deixar aqui em cima, é só você clicar pra você ver como eu pintei. Eu usei seis cores diferentes, entre tons de turquesa, azul e verde. E agora tá bem clarinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá, tipo, bem clarinho, tá super clara a cor. Mas ainda tá com aquela tonalidade meio azulzinho, meio verde. E eu quero tirar. Eu não sei se tá dando pra ver bem a cor, porque meu banheiro não tem uma iluminação muito boa. Mas vamos lá. Bom, e pra desbotar essa cor, hoje eu vou usar um método que eu nunca usei, eu nunca testei. Então, se der errado ou não, vocês vão estar aqui junto comigo agora, nesse momento muito especial. Tomando café com dedinho em pé. Isso aqui era pra ser uma tatuagem escrita assim, like a lady, como uma dama. Pra sempre que eu tomasse uma canequinha de café, uma xícara de chá, levantasse o dedinho como uma dama inglesa. Mas, tá vendo? Não façam tatuagem com pessoas ruins. Procurem um tatuador decente, tá? Olha, meu tatuador vai dar jeito nisso. E antes de eu começar a me tatuar, vocês nem fazem uma tatuagem no fundo de quintal. Não façam isso. Procurem tatuadores assim, decentes. Que saibam o que estão fazendo, ok? Mas aí hoje vocês veem que eu vou fazer esse tutorial, porque eu nunca fiz. Eu quero saber se vale a pena, se funciona mesmo. Esse tutorial é pra ajudar a desbotar o pigmento do cabelo. Não é pra descolorir o cabelo, ele não vai abrir a cor do seu cabelo. Ele serve pra você, se você tiver com uma tinta no cabelo, ajudar a clarear ela, a tirar ela do cabelo. Você tem que misturar shampoo e bicarbonato de sódio. Há alguns tutoriais eu vi usarem shampoo anti-resíduo, outro shampoo normal. Eu tô sem shampoo anti-resíduo, que ajuda a desbotar mais. Eu vou usar esse shampoo aqui mesmo, que eu tenho em casa. É um shampoo sem sal, não é nada especial. E vou usar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Aí eu vou colocar a quantidade de shampoo pra passar no meu cabelo. Pra pegar bem, porque eu não vou molhar o cabelo, vou passar no cabelo seco. Então eu vou colocar um pouquinho mais. E aqui tem uma colher de sopa de bicarbonato. Meu Deus, meu professor de química agora ia ficar louco, né? Ia falar garota. E ela ficou assim, ó. Mistura bem, bem, bem. Ela fica mais assim, uou. E bom, eu vou só separar mesmo o cabelo e vou começar a passar no meu cabelo seco mesmo. Bora lá. E aqui em cima eu vou deixar um card que eu ensinei vocês a desbotar o cabelo sem agredir ele. Só com shampoo, ou shampoo anti-resíduo. Tem um monte de receitinha. Então clica aqui em cima pra vocês verem. E vambora. Vamos testar essa aqui, que é o shampoo bicarbonato de sódio. Eu passo ele no cabelo, dou uma massageada, igual eu faço quando eu passo só o shampoo de resíduo, pra dar espuminha, né? E aí faço outra mexida. Vambora. Bom, eu terminei de passar a mistura no cabelo, massageei bem, deu bastante espuminha. Agora eu prendi, eu vou deixar mais ou menos uns 30, 40 minutos ao lado e mostro pra vocês se isso realmente ajuda a desbotar um pouquinho mais ou se não faz diferença nenhuma. Então, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. E esse aqui foi aquele resultado do shampoo com o bicarbonato. Cara, ele clareou legal, assim. Não faz aquela grande, não é um milagre, tá? Não vai tirar o pigmento do seu cabelo. É tipo a touca de shampoo, só que com o bicarbonato, não sei se dá uma aceleradinha. É porque esse verde aqui, ele é um verde muito pigmentado. Ele realmente tá, assim, não quer sair muito do cabelo e tá demorando legal. Mas as outras cores, ó, tem partes do meu cabelo que elas estão até branquinhas, ó. Tem parte aqui em cima que saiu bem legal o pigmento completo já. Meu cabelo tá bem louro, bem lourinho. Só mesmo essas... Esse verde aqui que é um pouquinho mais escuro, que ainda tá aqui ainda no cabelo, ainda não saiu muito. Mas o resto tá ou louro, ou tá meio cinza, ou tá um louro palha, sabe? Ele desbotou legal. Olha só como é que tá claro. Olha só. E eu acho que pra um resultado melhor, faz isso com shampoo anti-resíduo. Depois eu vou fazer. Eu mostro o resultado pra vocês aqui nas redes sociais, aqui no snap. Eu mostro pra vocês. É porque dessa vez eu não vou repetir o processo, porque pra cor que eu vou passar agora já tá bom. Então eu não preciso fazer isso de novo. Lembrando que essa técnica pra você tirar a cor do cabelo é um jeito saudável, mas é lento. Pra tirar o pigmento do seu cabelo sem destruir seu cabelo. Porque senão se você for descobrir seu cabelo toda vez que você for mudar de cor, um dia você não vai ter mais cabelo na cabeça. Então toda vez que eu vou mudar a cor do cabelo, eu pego e faço uma touca de shampoo anti-resíduo ou de shampoo normal. É aquele shampoo com vitamina C. Isso tudo eu já ensinei pra vocês aqui no canal. Vai tá passando aqui em cima no card. São jeitos fáceis de você tirar a cor do cabelo. Não é uma coisa que você vai fazer e vai desbotar de uma vez só. É uma coisa pra você fazer assim, durante uma semana, todo dia você fazer uma touca de shampoo. Essa com bicarbonato eu gostei. Saiu bem a cor, tava bem mais esverdeado. E agora tá bem pro louro já. Eu não sei se tá pegando a cor legal porque a minha iluminação é ruim. Essas são maneiras que vão saindo bem aos pouquinhos. A cor do seu cabelo, mas pelo menos o seu cabelo tá lá, firme, saudável, bonito sempre na cabeça. Então é por isso que eu sempre falo, indico essas técnicas que são demoradas, mas são saudáveis pro cabelo. É por isso que eu mudo tanto a cor do cabelo. E meu cabelo tá sempre na minha cabeça. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Dá like, não esquece de ajudar aqui. Dá like no canal, aquele like maroto que ajuda muito. E compartilha pra ajudar algum colorido que quer mudar a cor do cabelo. Espero que você tenha gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Beijos e até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.